A Prefeitura da Vitória está reforçando as ações de combate à dengue em toda a cidade. Mas para eliminarmos completamente essa ameaça, precisamos da sua ajuda. É simples. Mantenha o seu quintal limpo, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Tampe caixas d'água e evite o acúmulo de lixo. Converse com seus vizinhos e mobilize sua comunidade. A prevenção da dengue é responsabilidade de todos nós. Faça sua parte. Prefeitura da Vitória de Santo Antão, Secretaria de Saúde e Bem-Estar. Vitória, demonstra teu valor. Vitória, demonstra teu valor.